Se você puder declarar essa canção Faça essa oração Nessa tarde, entrega a Chico Todo o teu cheiro, tudo aquilo que você é As suas preocupações, as suas alegrias Em tuas mãos descansarei Meu coração te entrego Meu mundo está bem seguro em tuas mãos E eu sou o teu pra sempre Sempre em ti Jesus, eu pertenço a ti Jesus, a razão do meu viver A razão do meu corpo e tudo o que sou Contigo vou Por onde precisa E o fio chover Confia em mim Eu me dê conforme o teu querer E o teu amor Eu vou pra sempre Sim, eu pertenço a ti Jesus, a razão do meu viver A razão do meu amor Sim, eu pertenço a ti Jesus, a razão do meu viver A razão do meu amor Tudo o meu viver 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 Amém